E para começar o nosso programa de hoje, vamos mostrar uma bela festa que reuniu toda a sociedade capixaba em prol da Associação Feminina de Combate e Educação ao Câncer, a AFEC. Dona Thelma, que maravilha, a AFEC fechando com chave de ouro, o Outubro Rosa. O Outubro Rosa é muito importante para a gente, esse ano superou, é um momento que a gente trabalha muito, mas com muito amor, porque a gente sabe que a prevenção é tudo. Com certeza, e esse ano eu acredito que teve ainda mais adeptos, muita gente participou da campanha pela primeira vez. A AFEC cada vez crescendo mais, o Outubro Rosa, o ano que vem eu não sei mais o que nós vamos ter que fazer para superar o desse ano, foi muito bom. E essa bela festa aqui no Le Bifé só é possível graças aos sócios, aos proprietários dessa casa maravilhosa, que é o André, que é a Giovana, acho que até o sobrenome combina com a AFEC, que é Rosa. É, o Outubro é Rosa, eu sou André Rosa e Giovana Rosa, além da gravata e também do sapato rosa. Então é um orgulho muito grande a gente estar contribuindo com a AFEC, caprichando, fazendo o que é de melhor, o que o Le Bifé pode fazer, uma causa super justa e um trabalho tão bonito que eles fazem. Eu acho que é essa hora, é a hora que a gente pode realizar um pouquinho o sonho dessas pessoas, que precisam, que necessitam, que são importantes. E é com muito amor, com muito carinho, carinho no coração, com o coração rosa hoje, né, e o mês de outubro, o ano todo. A gente faz com muito amor essa festa maravilhosa para eles. E parceiro do Destaque Empresarial, também é parceiro da AFEC. Aqui, ao meu lado, o Leão e a Raquel, que são os proprietários, um dos proprietários, na verdade, da Wellness Club. Leão, por que vocês levaram a AFEC, levaram essa campanha para dentro da academia? Nós levamos, porque quando conversamos com a Tereza, ficamos muito empolgados e privilegiados de apoiar essa causa, que é muito nobre. E dos mais de nossos mil alunos, hoje em dia, mais da metade são mulheres. E fizemos algumas ações lá dentro, como todos os professores usaram rosa, iluminamos a fachada também de rosa, para ajudar a AFEC. E também conscientizar todas as nossas alunas, que são mais de 500 alunas, a se prevenir, para fazer o exame, para se prevenir. E essa causa, a gente fica muito privilegiado de apoiar. O que vocês estão achando da festa? A festa está muito animada, né, Ana? A gente pode ver aí todo mundo, a sociedade, capixaba, nós mineiros aqui, participando aí dessa causa nova, que é o câncer, né, gente, a prevenção disso daí. Gostaria primeiro de agradecer a todos os colaboradores da AFEC pela grande parceria e dizer que nós, do Destaque Empresarial, nos honramos muito de poder divulgar essa instituição. E mandar um beijo super especial para Juliana Devenz, que é assessora de comunicação da AFEC, pelo carinho e pela ajuda de sempre.